A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A Paz do Cristo Servo, irmãos, hoje, 17 de agosto de 2020, segunda-feira. O Evangelho é o de São Mateus, capítulo 19, versículos do 16 ao 22. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou, Quais mandamentos? Jesus respondeu, Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, Tenho observado todas essas coisas que ainda me faltam. Jesus respondeu, Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos louvar a Deus pelos nossos benfeitores, que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da Comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.